E aí, que há algum tempo o seu cachorro apareceu com um caroço, mas o que será que tem que fazer? Será que tem que tirar? Oi, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu reservei pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Se você é novo por aqui, não deixa de clicar no like já no linkinho, porque me ajuda muito na divulgação desse vídeo e desse canal, pra me incentivar a fazer mais vídeos. E se inscreve aqui, porque de segunda a sexta-feira a gente tem vídeo novo aqui nesse canal. Bom, pessoal, a aparição de tumores é muito mais comum do que a gente imagina, né? Vocês tutores não têm noção da dimensão, da quantidade de cães e gatos que são atendidos por conta de tumores, independente do lugar. Tumor, né, significa só que é esse caroço que vocês estão vendo, não significa que é nem ruim nem bom, tá? Na verdade, bom é bom, não é, nunca é, tudo que foge do normal nunca é bom. Mas se é uma coisa que vai afetar significativamente a saúde do seu pet ou não. Geralmente, né, as pessoas associam tumor a um câncer maligno, alguma coisa nesse sentido, e nem sempre é isso, tá gente? Nem sempre é isso. Mas tumor é sempre um caroço, alguma coisa que aparece no seu animal. O mais comum é aparecer em cães e gatos a partir de oito anos de idade. Porém, não significa que filhotes, por exemplo, não possam ter tumores também. Então, Paulo, ok, meu cachorro tem uma bolinha ali, um caroço ali, o que eu preciso observar? São muitas das coisas que você precisa observar que vão ajudar muito no diagnóstico, tá? Como, por exemplo, há quanto tempo tem que apareceu aquilo ali? Qual que é a forma daquilo ali? É redondo? É uma coisa um pouco mais espalhada? É algo que vem crescendo? Você percebe que o seu pet sente dor na região ali, ou então quando você encosta ali, ele sente dor, ele sente desconforto? Você percebe se há, se existe, né, alguma secreção saindo dali? Pode ser pus, pode ser sangue, você percebe que existe alguma coisa saindo dali? Ok, já observei tudo isso, o que eu preciso fazer agora? Primeira coisa de tudo, você precisa levar no veterinário de confiança, obviamente. Aí, muito provavelmente, ele vai coletar amostras daquele tumor, né, e ele vai mandar pra análise laboratorial. A partir daí, né, ele vai escolher o melhor tratamento. O que significa que pode ser cirurgia, pode ser não ter que fazer nada, pode ser quimioterapia. Tem vários tratamentos, né, que o veterinário pode optar, porque cada caso é um caso. Não adianta vocês falarem, ah, porque o cachorro da minha prima, sei lá, teve uma bola assim também e tratou desse jeito. Porque cada caso é um caso e o vet da sua confiança vai escolher, com certeza, o melhor tratamento pro seu caso. Agora, a boa notícia é, a maioria dos tumores, né, eles são tratados com sucesso quando a pessoa descobre e procura ajuda no início, quando começou a aparecer ali. O tratamento da maioria dos tumores dá uma sobrevida muito boa pro animal, ele leva uma vida muito boa, mas a gente tem que tirar o que tá incomodando, o que tá inflamando, o que tá fazendo aquele animal não ter uma boa qualidade de vida. Então, a gente preza por essa qualidade de vida. E a parte melhor ainda, gente, é que existe a especialidade de oncologia veterinária, tá, existem muitos oncologistas espalhados pelo Brasil aí, então vocês conseguem consultas com oncologistas mesmo, não só um clínico geral, né, você consegue consulta com um oncologista, o que é muito importante pro sucesso do tratamento do seu cachorro, do seu gato. E aí, você tem um animalzinho que apareceu com um caroço? Você conhece alguém que tem um animalzinho que apareceu com um caroço? Se sim, não deixa de enviar esse vídeo pra essa pessoa, compartilha muito esse vídeo, porque muitas pessoas têm um animal, um pet, com um tumor e acabam ignorando. E isso é muito importante pra saúde desse pet em questão. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!